Muito boa tarde a todos, começando mais um vídeo diretamente aí do nosso canal em Cabo Frio, Praia do Forte, super lotada nesse sabadão, dia 11 de dezembro, quero aproveitar aí, ontem eu tava mandando um abraço pro Adriano, que tava aniversariando ontem, e hoje eu quero mandar aí um abraço pro meu sobrinho, o Elbert, ele que já apareceu algumas vezes aí no canal também, tá aniversariando hoje, completando aí 23 anos de idade, falei, é rapaz, eu tô ficando velho mesmo, a gente viu o cara crescer, e hoje ele já tá aí com 23 anos de idade, é, acontece, fazer o que, né? Pessoal, como pode ser visto aí, Praia do Forte super lotada aqui em Cabo Frio, agora são exatamente 2 horas e 20 minutos, sabadão, dia 11, muita gente mesmo, aproveitando aí, tava com cara de feriado, né, final de ano já com cara de feriado, com cara de janeiro, porque sol de aproximadamente 28, 29 graus, é verão mesmo, pessoal, o verão já chegou aqui em Cabo Frio, sol tá a todo vapor, céu super limpo, isso que é ótimo de ver aí a praia lotada, céu limpo, a água cristalina e o mar super calmo, pouquíssimas bandeiras vermelhas, tá pessoal, ó, quero dar um alerta aqui, ó, aproveitar, vou puxar o zoom aqui, ó, não sei se vocês conseguem observar, ó, exatamente nessa direção aqui, ó, aonde tem duas senhoras ali, ó, as ondas estão passando mais longe daquele ponto ali, poucas ondas estão passando daquele ponto ali, justamente ali tem uma corrente de retorno, tá pessoal, então aí às vezes, igual o Davi comentou esses dias aí no vídeo, cara, como que uma moça tava se afogando e logo que o guarda-vida chegou a pessoa tava com água no joelho, gente, é apenas um ou dois passos, você pode tá dentro de uma vala por causa da corrente de retorno e não conseguir sair, infelizmente é isso que acontece com a grande maioria que se afoga nas praias, principalmente no Brasil, por causa de correntes oceânicas de vários lados, entendeu? Então isso aí, ó, fica uma dica, ó, tá tendo, eu não sei se é campeonato, não sei se é apenas um grupo velejando, ó, acho que dá pra vocês verem aí, ó, alguns barcos à vela chegando ali, bem legal, praia do Forte, bem lotado, quero aproveitar e pedir você que não é inscrito no canal, né, você sabe como é que funciona, se inscreva aí no canal, nos ajude a tá chegando a mais gente, compartilha esse vídeo aí com o máximo de pessoas que você puder, não esqueça de deixar o like, que isso é o que mais ajuda aí, a gente tá alcançando um número maior de pessoas chegando a mais lugares, tá pessoal? Quero tá lembrando vocês aí, ó, que no último vídeo aí, nos dois últimos vídeos, eu tava comentando sobre um sorteio que eu vou tá fazendo aí de final de ano, lembrando, muita gente já tá comentando aí, aproveitando essa oportunidade, mas eu quero lembrar vocês que esse sorteio vai ter a conferência, tá pessoal? para os inscritos, o sorteio é válido para os inscritos, então você fica atento aí, o vendedor do picolé ali reconheceu a gente, já mandou um abraço, você fica atento aí na palavra ou na imagem que vai tá aparecendo sempre aí nos nossos vídeos, tá pessoal? e comenta aí embaixo aí, então essas são as imagens aí, para tá finalizando, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com o máximo de pessoas que você puder, nossos vídeos para que possamos estar chegando a mais gente, vou tá dando um giro geral aí, desde aqui do calçadão, até toda a extensão de praia, então é isso aí, vai ficando por aí mais um vídeo, até o próximo pessoal! Quero estar aproveitando também, mandando um abraço para Lorena Fraga e a mãe dela, lá de Minas Gerais, Belo Horizonte, um abração aí para todos os mineiros, para todo mundo aí de Minas Gerais que nos assiste, Tchau, tchau!